Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Membros do Governo, Deputados e Deputadas, É normal que no início de qualquer legislatura procuremos identificar os alicerces que nos ajudam a confiar num futuro melhor. E são vários os atuais desafios. Para além da pandemia, que ainda não terminou, as alterações climáticas, a fragilização do emprego, a instabilidade económica, o ataque à igualdade de direitos e oportunidades e as autocracias que dominam a maior parte dos cidadãos deste planeta, temos agora a guerra na Ucrânia, com as incertezas e o medo a elas associadas. A esse alicerce damos o nome de conhecimento. Porquê? Porque queremos confiar que as decisões, as nossas e as dos que nos governam, na saúde, na energia, na segurança social e na economia, se baseiem no conhecimento existente e não nas múltiplas opiniões que, como sabemos, não só proliferam, como se contradizem frequentemente. E, no entanto, esquecemos-nos que o conhecimento leva tempo. E leva tempo porque se baseia em três pilares essenciais. A educação, a investigação e a inovação. Pilares que se alimentam mutuamente de forma lenta e nunca linear. Exigem confiança. Confiança também na própria democracia. Será sempre um trabalho inacabado que exige uma aposta continuada. O conhecimento tem como origem a dúvida. E o seu objetivo será sempre o de reduzir a incerteza. Das respostas que se acumulam surgem, invariavelmente, mais perguntas e dúvidas. E o Covid-19 é um excelente exemplo deste processo, não só em Portugal como no mundo. Não deveria surpreender ninguém que certas decisões tenham de ser revistas regularmente. É sempre um trabalho inacabado. E é neste contexto que iniciamos esta legislatura. Uma legislatura que tem na sua base um voto claríssimo de confiança no trabalho que tem vindo a ser feito pelo governo de António Costa. Uma confiança que foi construída paulatinamente ao longo de seis anos de governação e que deu continuidade à visão e à memória de grandes socialistas como Mário Soares e Jorge Sampaio. Uma confiança que foi reforçada durante estes mais de dois anos de pandemia. Não só pela aposta na recusa sistemática da austeridade, como na transparência junto dos meios de comunicação e população em geral. Uma confiança que se traduz no resultado revelado no último Eurobarómetro publicado no fim do ano passado sobre 27 países da União Europeia e mais 11 outros países. Os portugueses estão em primeiro lugar no que diz respeito à confiança e à curiosidade pelo conhecimento, mas também na capacidade desse conhecimento resolver os desafios que enfrentamos. Ninguém pode duvidar que este primeiro lugar é o resultado do investimento sempre crescente e continuado durante os últimos seis anos nas áreas da educação, da investigação e da inovação, assim como também na nuda cultura científica. Hoje, a maioria dos portugueses, incluindo os mais qualificados de sempre, confiam no conhecimento e confiam que o Governo usará o conhecimento nas suas políticas. Levou tempo e será sempre um trabalho inacabado. O desejo de chegar aos 3% do PIB investido em investigação e inovação até 2030 é uma ambição antiga que nos apraz ver agora concretizada no Programa de Governo, assim como a Lei da Programação do Investimento em Ciência. E como também já tive a ocasião de dizer neste Fórum, é sempre quando enfrentamos grandes desafios que percebemos que o maior inimigo da democracia e do conhecimento não é a incerteza, é a mentira. Porque a mentira é sempre assertiva e categórica, nunca tem dúvidas, porque se baseia na ignorância, é fácil, é simplista e explora a fragilidade do outro. Porque normalmente esconde poderosos interesses económicos, políticos, ideológicos e por isso mesmo é amplamente financiada, mesmo a nível internacional. Porque repetir muitas vezes a mesma mentira funciona. E porque a insegurança e o medo são fáceis de vender. E talvez o mais grave de todos estes aspectos é que a mentira está na base da autocracia. Por isso, Srs. Presidentes, Srs. Deputados, Membros do Governo e Sr. Primeiro-Ministro, promover o conhecimento em todos os domínios do saber será sempre a forma mais eficaz de lutar contra a insegurança, o medo e a mentira. Obrigado. 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 Obrigado.